Quem me chamou Pra retornar e enfrentar o dia a dia Reaprender a sonhar Você verá que mesmo assim A história não tem fim Continua sempre que você Responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Você verá Que a emoção começa agora Agora é brincar de viver Não esquecer Que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não E eu desejo amar Todos que eu cruzar Pelo meu caminho Como sou feliz Eu quero ver feliz Quem andar comigo Quero mais Quem andar com o dia a dia Quem andar com o dia Ou seja feliz Quem andar com o dia a dia Algo que eu vi Que o mundo diz não É que você vai ver Você verá que é mesmo assim Que a história não vem fim Continua assim Que você responde assim A sua imaginação A arte de sorrir 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 Obrigado.